Então já voltamos direto ao vivo para a cidade de Biporã com o Serginho Ribeiro trazendo mais informações sobre esse incêndio em um ferro velho. Com você Serginho. Olha Cid, o incêndio está acontecendo aqui na rua João Marques Nóbrega que fica no Parque Industrial 4. Pouco depois da entrada da cidade de Biporã aqui existe um ferro velho, mas é para a revenda de peças de colheitadeiras e tratores. Segundo informações, em um trator, ali ao puxar uma mangueira um funcionário, não sabe quem, mas enfim, houve vazamento de combustível na sequência as chamas começaram a se alastrar por todo o espaço que nós estamos vendo agora e rapidamente alguns funcionários com equipamentos grandes conseguiram arrastar outros que ali estavam caminhões do Corpo de Bombeiros de Londrina estão trabalhando inclusive a carreta, viu Cid? Chegou a poucos instantes aqui com a quantidade gigantesca de água e está meio difícil nós estamos aqui já falando com mais de 40 minutos que as chamas estão consumindo ali esta parte eles conseguiram isolar um espaço para evitar a proliferação mas enfim, está muito difícil, está complicado demais quando você vem de Londrina para a Biporã um pouco antes ali já do Poço Boiadeiro ali para a entrada do Lindói, você já vê a fumaça de longe nós vamos acompanhando todo o percurso eu e o repórter cinematográfico Valdemar Louredo vendo de longe a fumaça preta, agora sim uma fumaça branca porque eles estão utilizando um produto, alguma coisa assim para tentar evitar aí que esse fogo se espalhe e consuma por inteiro esse pátio desse grande ferro velho existente aqui no Parque Industrial 4 na cidade de Biporã olha só Cid, fumaça, muita fumaça, equipamentos os bombeiros estão utilizando nós temos dificuldade inclusive de acesso para observar mais por isso tivemos que improvisar aqui, literalmente para que o telespectador possa receber essas imagens em suas casas os telespectadores então a dificuldade muito grande dos homens do Corpo de Bombeiros é de combater nós estamos aqui aguardando daqui a pouco inclusive alguém do Corpo de Bombeiros comanda a guarnição para que possa falar conosco o que de fato está ocorrendo o porquê que essa dificuldade é muito grande para conseguir conter essas chamas já volto a dizer, há mais de 40 minutos o fogo está consumindo esta parte desse ferro velho o Cid o Cid